Quer passar a pente? Cola comigo! Ah, moleque! Aqui! Brasilzinho, metetrefe esse aí, minha gente. Bom dia ainda, né? Boa tarde. Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Eu tô aqui nesse intervalo, numa programação diferente, pra que logo após o Alterosa, você tenha toda a informação dos fatos mais importantes do Estado, comigo, no Alterosa Alerta. Mas logo após o Alterosa Alerta, você vai acompanhar com o Leopoldo Siqueira e a bancada democrática, os desdobramentos daquilo que eu espero ser a vitória do Brasil contra esse mérito, né? Então vem comigo, Minas Gerais, vamos trabalhar? Muita notícia pra você. No programa de hoje, você vai ver um tiroteio na porta de uma boate na região da Pampulha, aqui em BH. Minerada, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem dispara pra todo lado. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Daqui a pouquinho, eu trago todos os detalhes pra você saber de mais uma vez. Olha só, olha que imagem terrível. O cara chega, cabeça tampada e já senta o dedo. E já senta o dedo. Tá aqui, é destaque meu, vou trazer pra você. E ainda, professora é assaltada quando voltava de escola no bairro Shangri-La, em contagem. Ela foi ameaçada com uma faca. O bandido, bastante agressivo, levou a mochila da moça. Câmeras de segurança registraram tudo. Já, já eu te mostro esse crime aqui na tela do seu Alterosa Alerta. E ó, quanto é que ficou o jogo aí no último intervalo? Zero a zero, carro assada, como a gente fala lá no interior. O Brasil precisa jogar mais, tá muito burocrático. Na minha opinião, tava acompanhando aqui de perto, o México tá com aquela vontade de jogar. O Brasil tá muito mimimi. Vamos jogar bola, molecada, vamos jogar bola. Então você que tá acompanhando a partir de agora o Alterosa Alerta, fez esse intervalozinho, fica com a gente aqui, não é não? Pra atualizar. Olha, mistério. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de um homem e da mulher dele em um condomínio de Nova Lima, que fica aqui na região metropolitana da capital. As informações da Polícia Militar indicam um assassinato seguido de suicídio, já que o suposto autor ligou na portaria do condomínio e disse ao porteiro pra chamar a polícia porque ele ia matar a companheira. Você acompanha comigo agora. Foi neste condomínio em Nova Lima que a tragédia aconteceu. O porteiro recebeu na guarita de segurança o aviso de que um feminicídio seguido de suicídio iria acontecer. A polícia foi acionada de madrugada pelo porteiro do condomínio. Ele informou que recebeu uma ligação do morador desta casa que dizia que iria matar a mulher e dar fim à própria vida em seguida. Quando os militares chegaram ao local, viram já daqui do lado de fora os dois corpos pendurados no telhado. O homem de 56 anos já estava morto e a mulher dele de 45 também. Este parente das vítimas contou que Aloysio Santos Calisto era topógrafo, mas trabalhava como caseiro do sítio e morava no local há vários anos com a esposa, Heloísa Santos, que era professora. A família foi pega de surpresa e não sabe dizer o que motivou o crime. Nesta foto, o casal aparece sorridente. Até agora eu não posso te falar nada, porque para mim foi uma grande surpresa. Os dois combinavam muito bem, entendeu? E até onde eu sei, os dois se davam muito bem. Eles eram casados há muito tempo? É, eram. Os dois se davam muito bem, é obra do bicho mesmo. Na varanda da casa ficaram as duas cadeiras. Os corpos estavam pendurados acima delas, com as cordas amarradas ao pescoço das vítimas. A polícia não tem detalhes de como tudo aconteceu. Em cima da mesa, uma garrafa de cerveja e dois copos, levando a suspeita de que o casal tenha bebido antes que a noite terminasse mal. Milton diz que o cunhado gostava de beber. E ele era um menino muito bom, ela também é uma excelente pessoa. Não é porque ele foi criado comigo, é que eu criei ele desde pequenininho, entendeu? Eu imagino para você ver o choque que eu tomei. Criei ele desde pequeno. Dá para imaginar se foi ciúme, alguma briga? Não, que eu saiba não. No condomínio, vizinhos não quiseram comentar o que houve. Segundo a PM, nenhuma carta ou bilhete foram deixados para explicar o motivo das mortes. Os corpos foram levados para o IML de Belo Horizonte. Me causa muita estranheza, me causa muita preocupação. E eu já dizia isso hoje quando comentava sobre esse assunto, a fragilidade das relações. Vocês estão percebendo isso, gente? Eu vou chamar a atenção de vocês para casos concretos. Por exemplo, você tem uma relação onde o casamento não deu certo, e aí tanto marido quanto mulher vão lá e se juntam, né? Se apegam, começam a conviver com outra pessoa, padrasto, madrasta, enfim, do jeito que tiver. Depois eu venho aqui e noticio, e é claro que não são todos, muito pelo contrário, é a grande minoria, mas mesmo sendo a grande minoria, é emblemática essa relação, você vem aqui e por três vezes na semana passada e atrasada eu noticiei. Assassinato do padrasto com a enteada, que não existe essa figura mais. Do pai contra o filho em Poços de Caldas. assassinato, bateu até matar. Por outro lado, eu mostrei para você aqui em Ribeirão das Neves o mesmo caso, a menina não morreu, mas teve traumatismo caniano, teve perna quebrada, fermo fraturado. Aqui em Ribeirão das Neves, família, família. Depois eu tenho aquele caso dos pastores, me refresca a memória, diretora, dos que se diziam pastores e que também queimaram os próprios filhos, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E agora eu noticio para vocês aqui, a mulher foi presa aqui em Teoflotone, o crime aconteceu em Linhares no Espírito Santo. Então agora eu noticio para vocês que um casal, as imagens vão ficar na sua tela aí, que até então, as fotos que tem é de um sítio tranquilo, de um local tranquilo, bom de passar o final de semana, bom de se relacionar. As fotos dão conta de que havia um relacionamento razoável, pelo sorriso, pelo abraço, pela maneira de conviver, mas que termina a história com um homicídio, e aí um suicídio, seguido de um suicídio. Hoje pela manhã, com a prudência de sempre, mas com a expertise de quem trabalha com esse ramo há muito tempo, até o Corrêa chegou a nos propor uma reflexão, perguntando se estavam só os dois mesmos, ou se poderia haver um terceiro conduzindo toda essa tragédia. Mas o que fica é a certeza de que mais uma família está dilacerada, porque infelizmente as pessoas não conseguem conviver com seus estragos, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações. E eu estou certo, absolutamente certo, que o único caminho para soluções dessa natureza é o diálogo. Ainda existe uma máxima que diz que quando um não quer, todo mundo completa esse ditado, porque sabe, quando um não quer, dois não brigam. Eu sei que a mulher é parte hipossuficiente, mais frágil na relação, mas imagina você pegar a pessoa, colocar a forca no pescoço dela, empurrar para poder cair e se enforcar, depois pegar a corda, colocar no próprio pessoal e pular também. Que relação é essa? Que situação é essa? Será que nasceu de um dia para o outro? Será que ninguém viu o sinal da fragilidade? Ou para que caminho estava seguindo essa relação? Eu estendo aí, em nome da TV Alterosa, os meus lamentos à família de ambos, que morreram nessa circunstância que a Polícia Civil vai certamente investigar. Uma briga entre irmãos terminou em morte. Olha bem o que eu estou falando com vocês. Quando não é pai batendo em filho, é marido enforcando a mulher e agora irmão matando irmão. Um desses irmãos aí, um deles teria chegado em casa bêbado e tentado matar o outro. Segundo o sobrevivente, ele acabou se ferindo com a própria faca e morreu no local. Olha só. Marcelo recebeu nossa equipe no local do crime. A casa onde morava com o irmão Antônio Marques, de 49 anos, estava toda ensanguentada. De acordo com o operador de produção, ele estava com um amigo cortando umas cabeças de porco no quintal, quando Antônio chegou embriagado na residência. Ainda de acordo com o Marcelo, o irmão dele tentou pegar a machadinha da escada, mas foi impedido. Ele até empurrou para pegar as coisas aqui em cima, para matar mesmo. Aí o meu colega falou assim, não, aí eu falei, pô, essas coisas mais para cima. Eu tentou subir a escada aqui, para pegar a machadinha, é para falar, porque ele queria me matar mesmo. Marcelo ainda conta que o irmão dele deu uma pancada com um martelo na cabeça do operador de produções. Eu não vi, ele entrou no quarto, porque ele pegou o próprio martelo dele. Aí, quando eu virei a sócia, ele me deu uma martelada na cabeça. Se eu não vi, ele ia pegar bem na minha fonte. É que eu baixei assim, eu fiquei bem zonzo. Isso antes de pegar uma faca que estava em cima da pia. Quando ele foi me dar uma facada aqui, eu só bati a mão assim, empurrei ele, a faca pegou aqui no pescoço dele. A faca atingiu a artéria da vítima, que começou a sangrar muito. Segundo Marcelo, desesperado, ele acionou o SAMU, que veio até o local, e percebeu que Antônio já estava sem vida. Ainda de acordo com o Marcelo, ele foi preso, mas logo depois foi liberado, porque alegou legítima defesa. Ainda de acordo com o suspeito, esta não foi a primeira vez que ele foi agredido pelo irmão. Ele já tentou me matar umas duas vezes, com essa foi a terceira. Antônio era pai de cinco filhos e morava com os irmãos, e o pai nesta casa que fica no bairro São Geraldo. Marcelo explica que era muito amigo do irmão, que dormia no mesmo quarto que ele. Eu gostava muito dele, porque eu saía muito com ele, e até na vizinhança, a gente ficava muito sentado aqui. Me pergunta aqui. Pois é, Minas Gerais, eu vou concluir então meu raciocínio. Concluir nada, concluir nada, porque depois dessa notícia tem uma outra tão ruim quanto. Você tem pais matando filhos, esposos e esposas se matando, e agora você tem irmão matando irmão. Eu fico pensando, tentando entender, até que ponto o alcoolismo, a dependência química, ou até mesmo a desilusão pessoal, a depressão, até que ponto isso pode ser o motivo, ou parte dos motivos que levam as pessoas de bem a agirem dessa forma. Eu também tenho um caso desse lá em Eugenópolis, de um marido, um cara, acreditem em vocês, um cara, gente boa, um cara, gente boa, chegou em casa e simplesmente deu uma machadada na cabeça da mulher. Isso era o moleque lá atrás. Depois disso, o cara, entre aspas, era tão gente boa, mas tão gente boa, viu, Latoya? Que ele começou a cumprir pena um tempinho, depois foi pra rua, trabalhava avulso na rua. O cara matou a machadada. Então, eu somo todos esses itens, olha, dependência química, dependência alcoólica, depressão, o consumo excessivo de drogas, a falta de educação. Eu também atribuo, obviamente, a desilusão que as pessoas estão tendo com a vida que estão levando, mas nada justifica episódios como esse. O respeito entre as pessoas deve partir, sobretudo, da família. Mas, infelizmente, as nossas famílias estão sem referência. As nossas famílias estão sem referência. E eu não quero ser machista, eu não quero ser feminista, eu não quero ser misógino, não sei nem o que significa isso. Eu não quero ser nada, eu só quero ser cidadão. Eu quero ter o direito de expressar a minha opinião, seja ela contrária à sua. Mas, infelizmente, a nossa estrutura familiar, hoje, no Brasil, ela está absolutamente confusa. Em nome de uma liberalidade, nós estamos bagunçando aquilo que já era difícil. Essa é a minha opinião. Você que está participando comigo, por favor, mande sua mensagem, converse comigo. E como é que está a sua análise das famílias aqui no nosso país? Como é que está na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no seu estado? Né? Agora são 11 horas e 57 minutos. Você não pode perder. Logo após o Alterosa Alerta, você vai ter toda a cobertura do jogo do Brasil com o México, que agora está no intervalo. A opinião da bancada, todo o desenrolar do que foi o jogo, que até agora está 0x0, não é isso, galera? Até agora, 0x0. Como é que é, meu time? Eu vou avisando para vocês, hein? Garra comigo aqui, garra comigo aqui, que eu vou informando para vocês esse jogo. Como é que é trefe aí? Contanto que o Brasil passe dessa fase, por mim está tudo certo, tá bem? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Infelizmente, eu tenho um problema sério com a minha diretora. A minha diretora não tem relógio, não. Ela não tem relógio, não. Ela fala assim... É, 30 segundos. Aí eu dou dois passos, ela não pode entrar. Assim, assim... A bichinha está dando pernada no saci pererê. É, está derrubando o saci pererê. Tem mais, tá? Tiroteio, mais crime, inclusive. Tiroteio na porta de boate deixa uma pessoa morta e seis pessoas feridas. O crime aconteceu no bairro Itapuã, que fica na região da Pampulha, aqui em BH. De acordo com a polícia, um homem armado chegou atirando e um outro também disparou. A confusão foi na madrugada desta segunda-feira. A reportagem é da competente até o Correia. Na tela. As imagens mostram quando o atirador chega de agasalho com capuz. Ele vai até o meio da turma que sai da boate e começa a disparar. Segundo testemunhas, o alvo era o segurança da casa de shows. Depois de atirar, ele corre em fuga. Mas um homem que aparece do outro lado revida os disparos. É um policial militar que estava paisana no local. Os populares também registraram a cena de violência e o desespero das pessoas na rua, amparando os baleados. Olha o cara baleado, olha. O pau está quebrando, olha. Adioli. O tiroteio aconteceu em frente a esta boate, que fica numa avenida de grande movimentação na região da Pampulha. Sete pessoas foram baleadas. Entre elas, o homem que iniciou os disparos. Pedro Henrique Vitor Silva, de 29 anos, morreu no local. Os outros feridos foram levados para o hospital. Aqui foram recolhidos várias cápsulas de calibre diferente. 9 milímetros e de 380. Uma pistola foi encontrada, deixada ali no chão. Peritos da Polícia Civil recolheram o material. A informação era de que a pistola seria do atirador que morreu. Este frentista contou que na hora do tiroteio, muita gente correu, tentando se esconder no posto. O pessoal saiu correndo aqui para dentro? Sabe correndo para cá. O pessoal também se escondeu ali, né? Os frentistas também ficaram apavorados? Ficou, ficou apavorado. Foi muito tenso, né? Esta jovem, que prefere não ser identificada, estava na boate. Ela conta que houve uma confusão lá dentro. Eu estava tranquila do outro lado do posto, de gasolina que tem lá perto. E do nada eu vi que ele estaria e correria. Teve discussões lá dentro, sim. Ah, então teria tido discussões. Mas eu acho que o corrido que teve lá dentro, eu acho que não tem nada a ver o que ocorreu lá fora. Mas, segundo a PM, o crime foi motivado exatamente porque os envolvidos na confusão dentro da boate foram colocados para fora pelos seguranças e prometeram voltar. Eles só não contavam que o cabo da Rotam estivesse no local e fosse reagir. Pelas informações que foram levantadas, eles foram retirados da boate por conta de um tumulto que ocasionaram no interior da casa de festa. E esses indivíduos prometeram retornar, que a coisa não ficaria daquela forma, e promoveram vingança. O cabo levou dois tiros na perna e tem o quadro de saúde estável. Seis feridos estão internados aqui no Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. O caso mais grave é de Roger Rodrigues Miranda. Ele foi à boate para comemorar o aniversário. Acabou baleado nas costas e está aguardando vaga no CTI, depois de passar por uma cirurgia. Parentes do rapaz contaram que ele é solteiro, mas tem dois filhos. A bala atingiu o intestino e perfurou o baço. A família ainda não pôde ver o motoboy, que está inconsciente. Não estava lá, não tem notícia, ele está no bloco cirúrgico, eles não passam informação, não passam nada. A família está balada, né? Notícias que ninguém quer receber, né? Segundo a PM, o homem que atirou tinha passagens pela polícia por envolvimento com a criminalidade. O outro é um indivíduo já qualificado por nós, né? Por passagem por tráfico de drogas. Em abril desse ano, uma outra confusão na boate deixou uma jovem baleada. Na época, duas pessoas foram presas. Hoje em dia o mundo é assim, é violência para lá, é violência para cá, e não muda. Mas não deveria ser, né não? Não deveria ser. O que é que nós estamos fazendo para poder mudar essa realidade? Que eu também doço a palavra da entrevistada ali, o mundo está assim, envolvido com violência. E vai continuar com violência, viu, senhorita? Enquanto nós tivermos, por exemplo, ministros como o senhor Dias Toffoli, como o senhor Gilmar Mendes, como o senhor Ricardo Lewandowski, que garantem, querem garantir direitos e outros mais. Por uma questão de decência, eu vou nominar todos eles. Senhor Alexandre de Moraes, senhor Edson Fachin, senhor Barroso, senhora Rosa Weber, senhor Luiz Fux, senhor Dias Toffoli, senhor Ricardo Lewandowski, senhor Gilmar Mendes, senhor Marco Aurélio Melo, senhor Celso de Melo, e sua excelência, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a senhora? Senhora? Entendeu, gente? Quem é? Quando você protagoniza, quando você coloca como protagonista de relações sociais, o nome de juízes de corte máxima, é sinal de que eles estão fazendo o que não cabe a eles fazer. Não cabe ao judiciário punir ou combater a corrupção. Quem tem que combater isso são os corruptores. Eles têm que punir aquilo que está provado. Hoje, o cara está preso, o cara é réu, confesso, e porque ele tem direito a um recurso, depois de condenado, depois de condenado, ontem, vinculado nos principais jornais do Brasil, estava que o senhor Dias Toffoli soltou o bandido, o senhor José Diceu. O senhor Dias Toffoli soltou, porque havia plausibilidade, admissibilidade do recurso, ou seja, ele ia receber o recurso e poderia mudar a sentença dada pela segunda instância. Tá, ele está há pouco mais de 90 e poucos dias, o senhor Lula preso. Pouco mais de poucos dias. A condenação dele é de 9 anos, 10 anos. Se alterar muito, cai para 8, cai para 6. E por conta disso, ele não vai ter cumprido mais pena do que o normal. Aí, me dá as imagens aqui, Milton Ribeiro. Aí, Minas Gerais, você que assiste o Alterosa Eléfica, porque aqui tem notícia, não tem tocação de boi, aqui, é isso mesmo que tem que fazer. Cola com a TV Alterosa, que com toda a minha humildade, nós vamos atropelar mesmo. E não é conversa fiada de Eike Batista, não. Aqui é trabalho e é humildade. Nós não fugimos à luta, nós não deixamos de fazer, emitir nossa opinião, não. Aqui não tem ninguém que paga nosso salário, não sei o suor do nosso rosto. Tá aqui, ó, um cara que chega com essa disposição aqui, ó, você vai ver já já, às 4 e 20 da manhã. O cara que chega com essa disposição, todo mundo se divertindo, aí ele chega, disposto, sabendo o que é fazer. Me dá de novo, que eu quero contar a quantidade de tiros. Eu quero contar a quantidade de tiros, isso aqui. Vem comigo, Minas Gerais. O Xandinei que tá no comando. Vamos lá, vai começar agora. Ele vai entrar, tá aqui correndo já, e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo, 6 tiros ele deu. Sabendo o que tava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele foi com a disposição de matar. Em momento algum, ele foi lá pra dar um soco, pra jogar uma capoeira, pra treinar o jiu-jitsu, ou qualquer outra coisa. Eu tô colocando dessa forma, assim, pra... Não. Ele foi pra matar. Como é que é o negócio? Oi, é gol do Brasil! Ah, moleque! Quem fez o gol? Brasil! Não olhei? Compõe comigo. Quem fez o gol, gente? O Neymar que fez o gol! É gol do Brasil! Como é que foi o gol? Conta pra mim. Você não vai sair daí, não. Fica quieto aí. Eu quero nem saber se o pato é macho, não. Eu quero saber do ovo dele. Ó, gol do Brasil. Cruzamento na área. De carro. Ah, meu seático, vai pro velho, velho. Então, olha, é gol do Brasil. Hã? Eu quero. Põe lá com a torcida aí, ó. Ó lá! Não vai comigo. Tem como que ajuda a colocar na vinheta aí. Se acertar que não a piscina de mim, ele já tirou o telhado. Vem pro anime, né, Gerais? É, o cara tem que ser artista mesmo, hein? Eu não sei se esse cara sou eu, não. Mas o caboclo tem que ser, é sujo. Não tem a chocom na gravata. É gol do Brasil mesmo? Foi mesmo? 1x0? Tá me dando uma frição, uma palpitação. E olha que eu não vou nem ver o jogo mais, né? É, o Neymar estava caído. Eu, a especialidade dele. Né? Caí. Tem que colocar até um andador nesse menino. Vem, vamos dar... 1x0 pro Brasil. Uma festa junina em uma escola terminou em tragédia. Aconteceu em Ribeirão de Santana, na zona rural de Caraí, no Vale do Jequitinhon. Você vai ver as imagens comigo aí, ó. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um tiroteio entre as facções rivais. As vítimas foram encaminhadas para o hospital em estado grave. Segundo o boletim de ocorrência, populares relataram que os autores seriam uma mulher e dois homens em um veículo. A PM localizou os suspeitos e, durante perseguição, os criminosos desembarcaram e fugiram a pé. O condutor do carro apontou a arma na direção dos policiais, que, em legítima defesa, efetuou nove disparos. Até porque eu acho que um só não dá jeito. Já vi nele tomar muito mais tiro e não morrer. Ele foi alcançado e preso em flagrante. Ele confessou a participação no crime e expôs vingança como motivação. Há quatro anos, as vítimas teriam tentado matá-lo. Uma operação, um cerco e bloqueio, continua na região a fim de localizar outros envolvidos. Me dá a população de cara aí pra mim, por favor. Eu vou querer agora a população desse distrito? 200 habitantes no distrito. 200. O meu prédio no Buriti deve ter mais gente que isso aí. Em um lugar com 200 habitantes, você tem guerra de gangue. Hein? Presta atenção, Minas Gerais. Um distrito... Caraí são mais habitantes. Caraí tem 22 mil habitantes. Aonde aconteceu esse episódio, ou em distrito de Caraí, você tem uma ideia, 200 mil habitantes na zona rural. Guerra de gangue, velho. Ribeirão de Santana, que fica na zona rural de Caraí. 200 habitantes. Palco pra tiroteio, perseguição, revide da contra a polícia. E aí vocês vão dizer pra mim o quê? Eu volto a dizer pra vocês. Uma pessoa que apresenta a televisão, penso eu, tem que ter compromisso com a edição, com o editorial, que é o que a casa... É do jeito que nós entendemos que a notícia tem que ser dada. Mas acima de tudo tem que ter personalidade. Sabe? E a personalidade minha, me induz, ou me conduz, a pedir a você, que tá assistindo ao jogo do Brasil, tá me acompanhando pela rede social, eu queria pedir muito a vocês, que fizessem uma análise da seguinte situação. Ó, eu tô aqui, põe aqui, meu tio, na quadra. Tá aqui, eu tô aqui. Essa situação, aqui que eu tô, aqui. Eu tô aqui há muito tempo. E essa situação, está desconfortável pra mim. Esse terno tá desconfortável, esse sapato que não tá sendo útil, tá tudo, tá tudo desconfortável pra mim. Eu não estou satisfeito. Eu preciso alterar essa minha posição. Eu preciso trocar de lado? Não. Eu preciso alterar essa minha posição. Vestir uma roupa mais cômoda, calçar um sapato mais justo, mais confortável. Então, a minha analogia, a minha comparação, cabe justamente nessa quadra da história. Se você quiser um país diferente, se você quiser um país honesto, diferente, melhor, mais justo, mais equânime, dê uma chance, dê uma chance a pessoas que estão se apresentando aí, sem histórico na política. Sem histórico na política. Ah, você tá falando pra não votar nos outros? Não, tem muita gente boa que merece. Mas façam a análise de vocês. Não troquem por dentadura. Não troquem por dentadura. Coloca as imagens pra mim do tiroteio na boate. Não troquem por dentadura. Não troquem por telha de amian. Não troquem por sacos de cimento. Não troquem por caminhões de areia. Porque isso aí, ó, é homicídio doloso, um disparo em via pública, colocando a pessoa... Isso aconteceu no bairro Itapuã, aqui, ó, numa boate famosa, que fica na revenda Pampulha. Palco de outros episódios. Não é periferia, não. É boate movimentada, ao lado de poços de gasolina, supermercado 24 horas. E esse cara que tá aí envolvido nessa treta toda, se esse cara... Não é o caso dele. Mas se for preso, esse cara vai ter benefício, gente. E vão chamá-lo de cidadão. Tô dizendo, esse morreu, louvado seja o nome do senhor. Mas se ele não tivesse morrido, ele seria sujeito de direitos. Ele seria sujeito de, se carteira assinada tivesse, peço desculpas à família, mas vocês assistindo a uma cena como essa, não podem se emocionar, dizendo que falta vai fazer, porque eu não quero saber nenhum motivo que ele fez. Mas então nós não estamos confiando na justiça. Nós não estamos confiando nos nossos juízes, nos nossos promotores, delegados. Nós precisamos construir um Brasil melhor, e um Brasil melhor passa pela renovação do nosso quadro legislativo, do nosso quadro executivo. Porque do jeito que tá, não tá legal. Mas eu não tô pedindo pra você votar nesse ou naquele, não. Só quero que você vote melhor, porque nós teremos quatro anos pela frente, a partir de 1º de janeiro, e não poderemos reclamar da nossa escolha política. Não poderemos reclamar. Veja essa história. A cena de um rapaz sendo levado no capô de um carro em movimento em uma rodovia, viralizou nas redes sociais. O motivo, eu vou contar pra você agora. É cada uma que acontece, veja. A gravação feita por um motorista impressionado com a situação, mostra o homem no capô do veículo. O vídeo foi assistido por mais de 25 milhões de pessoas. O rapaz estaria ali porque tentava impedir a ex-mulher de ir até uma delegacia, denunciá-lo por agressão. A motorista chegou à ser presa por insistir em dirigir com o ex-marido fora do carro, mas foi liberada. Vê se vocês compreendem o que aconteceu. Hein? O cara estava ali praticando a Lei Maria da Penha, agredindo a mulher. Olha lá. Ele agredindo a mulher, falando no celular, nem dirigindo. Era no carona lá de fora do carro. Olha lá. Aí a mulher, se protegendo, se protegendo, é presa porque ela insistiu em dirigir com o cara preso no parafuso do carro. Que país é esse, gente? Que história é essa? Onde você pune a pessoa que está tentando se defender. Ela podia ter feito assim. Ô, meu querido. Ô, bebê. Desce do carrinho, neném. Eu vou só ali na delegacia para poder tirar um... Para fazer uma denúncia contra você, meu lindinho. Né? Olha só. Eu já não vou nem dispensar mais aquela buchinha que estava vencida na pia da cozinha. Pode deixar que eu vou trocar. Eu não vou... Ah, vocês estão de brincadeira comigo? Prender a mulher porque ela insistiu em se defender? Os valores estão invertidos. A situação está invertida. A vida está de cabeça para baixo. Né? A opinião do meu estado é muito importante para mim. Eu quero muito que você participe comigo desse Autorosa Alerta Especial. Então, vem comigo. Vem comigo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo para você que está acompanhando aí todos os detalhes. Estou aqui, ó. Nós estamos no horário de 15 para o meio-dia. Agora, meio-dia e 14, meio-dia e 15. É porque logo após o término do jogo do Brasil, que está de 1 a 0, você vai acompanhar toda a repercussão desse clássico aí, que eu gosto muito do futebol do México. Mas você vai saber a opinião da bancada democrática sobre o comando do super competente, esse grande gênio esportivo, que é o Leopoldo Siqueira. Nossa equipe está na rua. Vai mostrar para você todo o desdobramento, espero em Deus, da vitória do Brasil. Mas enquanto isso não chega, você segue comigo, atualizando você, obviamente, com as principais notícias do nosso estado. Vem comigo, Minas Gerais. Um homem roubou a mochila de uma professora de 27 anos que voltava da escola onde ela dá aulas. O flagrante foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima, Minas Gerais, passava pela rua Campestre quando foi surpreendida pelo assaltante, que estava muito agressivo, estava usando uma faca, né? Apesar do susto, a mulher se portou com certa tranquilidade, olha lá, já está com a mão no rosto, né? Na mochila havia documentos pessoais, material de trabalho e o celular dela. O homem fugiu junto com uma mulher que lhe dava cobertura. Eles entraram em um carro prata e até agora ninguém foi preso. As imagens foram compartilhadas em grupos de moradores da região preocupados com a onda de violência. Então, você tem aí a seguinte informação. Esse aí, supondo que essa seja a rua do seu bairro e você tenha por hábito transitar por ela para chegar até em casa, fique sabendo que toda essa infraestrutura lá, o carro passou, né? Me dá de novo as imagens, por favor, o Milton Ribeiro está lá. Os dois estão lá no Tere-Tete, Tere-Tete, conversando, armando o bote, tem cobertura, aí o cara passa a mão ali no instrumento que disseram ser uma faca e aí ele vai para cima da vítima, ó. Ele vai para cima da vítima. Ele corre para cima da vítima. E ao chegar lá, talvez ela estivesse entrando em casa, entrando em casa com a faca em punho, ó lá, ele obriga ela a ceder a mochila. E tá lá, ó, eu vou te dar uma facada. Aí, você prende um demônio desse, você prende um satanás desse, e ainda tem advogado que vai lá soltá-lo. Entendeu? Aí tem juiz que vai soltar o cara porque ele tá com excesso de prazo. Onde já se viu um país que nós damos mais valor a direitos de bandidos, ele só não matou essa menina aí nos circunstâncias alheias à vontade dele. porque anteontem, na verdade, quinta-feira ou sexta-feira, eu mostrei pra vocês um cara que pela mão foi roubar, foi roubar, o assalto tava consumado e ele com revólver em punho atirava. A sorte do comerciante é que mascou. A sorte do comerciante é que mascou. Me lembro de outras ocasiões aqui no Alterosa Alerta de pessoas dizendo assim, Stanley, eu sou roubado diuturnamente. Eu sou roubado toda semana. Eu sou assaltado toda semana. Meu estabelecimento aqui, ó, já virou moda. Nós falávamos, quero voltar nesse assunto, sobre aqueles semáforos numa região. O Major Luciano colocou pra nós aqui todo o seu empenho, o empenho da polícia em diminuir a sensação de que estava lá, né? Me informam que o semáforo está funcionando e certamente a polícia, naquela região, Major Luciano, está desempenhando um trabalho sensacional. A gente tá aqui e é pra dividir responsabilidades mesmo. A polícia, por várias vezes, me chama atenção, nos orienta, né? Eu preciso muito, Minas Gerais, que vocês entendam que o papel do Stanley nesse programa aqui, ó, não é criticar ninguém tirando de trás da orelha fatos inexistentes. não, é sempre tecer o meu comentário em cima de fatos concretos, em cima de factuais, em cima de assuntos como esse que eu mostrei pra você. Esse cara que chegou de novo as imagens pra mim, Miltinho, esse cara rouba dessa senhora aí, dessa jovem senhora, rouba dela documentos pessoais, um telefone celular e poderia tranquilamente roubar a vida. Tirar o bem mais precioso que ela tem. Entendeu? Poderia tranquilamente roubar a vida. Deixa as imagens rolando pra mim aí, ó, e o carro dando cobertura. Entendeu? O carro dando cobertura. Aí, quando esse cara é preso, essa mulher é presa, aí o que que acontece? Pode voltar pra mim. Ele vai virar e vai falar assim, Eu tava precisando. Eu tava com dificuldade na minha casa. Quem colocou o gasolinho no carro pra você fugir? Quem colocou o gasolinho no carro? Entendeu? É, me dá aí. Tem uma frase que o Tiago com muita prudência reservou pra gente colocar em episódios como esse. Vamos ver. É, se o inegal é, mano, tá precisando. Essa é a desculpa padrão dos bandidos. Não é montagem nossa aqui, não. Foi depoimento dado por bandido da nossa equipe aqui. Ilegal eu sei que é, mas eu tava precisando. E aí, nós não vamos punir esse cara por necessidade? Eu conto, como eu tava dizendo aqui, ó, nós temos uma justiça seletiva. Porque o senhor Zé de Seu, condenado há muitos anos, foi preso e solto pelo ministro Dias Toffoli. Mas o rapaz que foi preso e deveria permanecer preso também por um assalto, com um furto, pequeno furto de bagatela, que é o que dizem, pequeno valor, continua preso porque ele era reincidente. O ministro Dias Toffoli soltou o ex-cliente dele, que é o senhor Zé de Seu, e prendeu pobre, negro, favelado, rua. O bacana não ficou preso com o Dias Toffoli, não. Mas o pobrezinho lá, roubou, tá errado. Tem que manter preso com os dois. Não pode ser seletivo. É porque no final da petição, tem um nome de um advogado que, ó, né, ó, me pede pra provar, me faça o favor de provar. Então eu não quero que você prove. Eu vou provar. Eu vou provar aqui em Belo Horizonte, com determinadas circunstâncias, crime praticado no trânsito por morte das pessoas. Um tomou seis anos de cadeira, que era um advogado. Que era um advogado. Me perdoe todos os dois. Mas o outro tomou onze. Os dois estavam advogados. Os dois mataram utilizando um carro. Por que que um toma seis e o outro toma onze? Me tragam as circunstâncias. Traga. Eu não tenho medo de ninguém. Vocês não estão entendendo isso? Eu não tenho medo de ninguém, de nada. Já falei, vou repetir isso. Eu morto, vale muito mais do que eu vivo. Muito mais. Vamos colocar a rua com o meu nome. Alterosa, eu vou colocar uma plaquinha aqui. a sala Stanley Guzman. Não estou nem aí. Eu já vim aqui nesse mundo para poder viver o que eu já vivi. Eu só não vou ficar calado. Estava passando aqui, como é que chama essa rua aqui mesmo? Assiste a Tobriã. Aí veio um carro parado, uma família de um senhor do outro lado da rua. Eu corri lá, deixa eu atravessar o senhor. Ô, Stanley. Velhinho. Velhinho. Ô, Stanley. Você não tem noção, meu filho, de quanto eu admiro a sua coragem. Eu disse, mas a minha coragem é pelo senhor. Aí eu fui comprar uma carne de segunda ontem para poder fazer um guisado. Aí eu cheguei perto do rapaz e falei, ô, Hélio, ele está me vendo agora, Hélio? O negócio é o seguinte, meu velho. Essa carne aí não estava boa, não. Comprei ela lá em casa, mas estava dura igual a vida. Aí eu falei, o Stanley, e você comprando carras de segunda? É! Você me conhece? Pô, claro que eu te conheço, cara. Você é o cara que fala aquilo que eu queria falar. Aí você acha que nessa altura do meu campeonato eu vou murchar para alguém? Eu não murcho de jeito nenhum. E tem outro, hein? Estou satisfeito onde eu estou. Preciso mandar um recado para mim. Ah, quer? Não, quero não. Quero ficar aqui na TV Alterona. Vem comigo, Minas Gerais. O Paranabanco traz exclusivamente para você, aposentado ou pensionista do INSS, a promoção consignada que vale o outro. Está aí todo mundo paradinho, o jogo está rodando, mas eu preciso te alertar. Você tem o direito de saber que o Paranabanco tem sorteios mensais com 50 prêmios de mil reais e um sorteio final no valor de um carro zero quilômetro. E o melhor de tudo, Minerada, se você tem um consignado com o Paranabanco, já está participando. Você ainda não tem? Ó, para tudo. Participar é muito fácil. Basta contratar o empréstimo consignado do Paranabanco que você já ganha 30 números da sorte. A promoção vai até 31 de julho em BH. Nosso endereço é na Avenida Afonso Pena, número 1001, no centro da cidade. Nosso telefone, anota aí, é 31 DDD 3045 7750. Em Santa Luzia, terra da minha queridinha Ana Reis, na Avenida Brasília, número 1870, loja 4, no centrão também. O telefone é 3268-5710. Por que que eu estou fazendo, dando essa dica para você hoje? Porque nós sabemos o aperto financeiro que essa crise no Brasil está nos proporcionando. Então, o Paranabanco tem um cuidado com você, meu amigo, minha amiga, que é aposentado ou pensionista. Taxas especiais, atendimento prioritário, tudo isso, ela chega para ele, pensando em você, que é meu amigo, meu telespectador. ligue e diga que é meu telespectador, que eu tenho certeza que muitos benefícios virão com isso aí. Paranabanco é meu parceiro aqui no Alterosa Lé. Um homem foi preso, um homem foi preso, após, armado com uma faca, roubar o celular de um adolescente. O fato curioso do caso é que a vítima e o suspeito gritavam, pega ladrão. Eu não estou entendendo mais. Ao entrar na diretura, ele ainda fazia ameaças. Olha só. O suspeito, de 36 anos, foi preso pouco depois de roubar um celular. E, de acordo com algumas testemunhas, o próprio suspeito gritava, pega ladrão. Ele gritando, pega ladrão, e os meninos correndo atrás dele. Só vi, era que eles pararam ele ali, deram uns tapas nele ali, aí o pessoal chegou, um senhor chegou ali, não deixou que agredisse ele mais. A vítima é uma adolescente de 16 anos. Ela conta que o bandido estava armado com uma faca. Eu estava subindo a Espírito Santo e o cara me abordou com uma faca na barriga querendo roubar meu celular. Eu entreguei e saí gritando pega ladrão, o povo pegou ele, prendeu ele, mobilizou ele aqui. Um grupo de estudantes correu atrás do suspeito que foi alcançado na rua Rei Alberto. Do nada, ele já grita pega ladrão, aí a gente foi e correu atrás dele. Chegando aqui nessa rua aqui em frente ao Terós, a gente foi e abordou ele e foi pego. O próprio cara estava gritando pega ladrão? Estava, estava gritando pega ladrão. A movimentação chamou a atenção de um policial aposentado que decidiu agir. Achamos inicialmente que era uma briga de alunos, gritaram covardia não, estão batendo, estão batendo, eu fiquei preocupado de ver o que era, prisão foi feita, agora está sendo encaminhado para a delegacia, para os trâmites normais. O militar não recomenda que as pessoas reajam ou tentem fazer justiça com as próprias mãos. A orientação é que não reaja com uma questão de uma ocorrência dessa natureza, a gente não sabe qual o grau de periculosidade do autor, se ele está armado ou não. Não é a minha primeira vez, não, Atalho. Eu já matei, foi seis, foi seis. Eu já matei, foi seis. Eu fico imaginando por que ele está surto, né? Se ele já matou seis, se o crime de homicídio é de 20 a 30 anos a prisão, ou pelo menos a condenação, por que ele está surto? Para poder assaltar a mim e a você. Acredite. Meu querido amigo, há muito tempo eu não o vejo, olha como é que esse mundo é pequeno, meu irmãozinho Elias Benincasa, um gentile mandando entrevista para a TV Alterosa, querido amigo meu lá em Juiz de Fora, em Muriahé, Elias Benincasa, saudade de você, meu irmão, muita saudade mesmo. Está aí, está no pote e está falando grosso ainda. Está guardado e está falando grosso. Vamos ouvir de novo? Vai lá. Vai. 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 Como é que ele falou, Paulinho? Marchei. Marchei foi seis. Está na ponta da minha língua, eu não posso falar não, porque eu estou mais nervoso do que o normal, então eu não vou falar não. Mas o cara fala assim, não é a primeira vez, não, cara. Aí isso é uma cusparada, me perdoe a expressão agora na hora do almoço, é uma cusparada na cara da justiça, que tem que conviver com um bandido desse solto pelas ruas de juiz de fora e tem que tratá-lo com urbanidade, quando ele nos trata com violência. É, ele nos trata com violência, mas nós, depois de preso, devemos dar a ele motivos e argumentos e condições para que ele possa ser reinserido na sociedade. A sociedade não quer esse cara, não. Você que é defensor aí, ah, Stanley, você não conhece os direitos humanos. Meu velho, procura saber meu currículo primeiro. Eu estudei direitos humanos, já falei isso aqui, vou repetir, com um bobinho, um homem chamado Boutros Boutros Gali. Toda a literatura dele passou, eu estudei nela. Então eu sei o que é o direito humano, não é o direitos humanos, não é o direito humano. O direito humano é casa para todo mundo. O direito humano é saúde igual para todos. O direito humano é comida na mesa do trabalhador, é emprego para que ele possa ter o amor próprio dele resgatado. Agora, entregar direito humano para um bandido ou para bandido, seja ele de qual sigla for, que tirou de nós o direito e a grana para bancar tudo isso, não é direito humano, é direito de trouxa, é direito de idiota. E esse direito a sociedade não quer mais. Depois, vocês vão falar que Santo Antônio enganou vocês. Na hora que o rolo o compressor passar por cima, vocês vão falar que o cigano enganou vocês. Um telespectador da Vila Pérola em Contagem entrou em contato com a nossa produção para pedir ajuda. Ele está à procura do carro dele que foi roubado ontem pela manhã. O crime minerado aconteceu na porta de casa quando a esposa dele saía por volta das oito e meia da manhã. Câmeras de segurança do vizinho registrou tudo e o proprietário do veículo conta com essas imagens para tentar recuperar o carro. É um Honda Civic branco placa O letra O PU 9576 com adesivos na parte traseira. Está aí as imagens. Vamos tentar. se você ver passando pelas ruas esse carro esse veículo Honda Civic branco OPU me dá de novo a placa O P U 90 eu esqueci aqui agora 9576 Está bem Minas Gerais? Ligue para o 190 ligue para o 181 e passe as coordenadas a localização do carro para isso. Por isso que eu preciso mandar um abraço muito grande para o meu amigo Lucas que é dono do rastreamento online amigo Lucas essa semana ainda esperem Deus que amanhã é quarta-feira nós possamos trazer para cá e mostrar aqui ao vivo como funciona o rastreamento online que numa situação como aquela ali deixa levar o carro embora pega o telefone liga para a polícia e fala assim ele está na rua tal o rastreamento online do meu querido Lucas da reastreamento da empresa ele funciona assim garante você a sua segurança garanta a você a sua segurança a sua integridade que o seu patrimônio é rastreado em milésimos de segundo eu vou provar isso para vocês amanhã ou quarta-feira atenção concorrência se quiser ligar para o Lucas para poder fazer o mexer dele também pode é importante todo mundo saber que ela existe né e o militar muito nervoso adeou fogo em um carro que bloqueava a saída da garagem dele é isso mesmo diretor eu já vi tudo nessa rua o homem jogou gasolina incendiou o veículo que estava estacionado na porta da casa na vila madalena bairro boêmio da zona oeste os bombeiros foram chamados mas quando chegaram o automóvel estava completamente destruído o carro pertence ao proprietário de um restaurante que fica no mesmo bairro o militar da reserva foi detido para prestar esclarecimentos eu fico imaginando é o grau de bilis que um boêmio desse está com ela no bucho está lá e pior assim já viu acontecer uma vez o cara chega para na sua garagem para na porta da sua garagem e você fala assim amor da minha vida lindeza do titi querido do céu você fez prova do código de trânsito você fez parar em frente ou na frente da garagem é proibido neguinho faz favor para mim bebezinho né Latoia depois nós vamos cantar quando eu nasci meu pai correu nós dois pois é eu fico imaginando um negócio desse aí o cara fala uma vez fala outra vez eu não sei quantas vezes ele falou quer saber da coisa eu vou é pôr fogo nesse aqui e o cara põe fogo no carro olha lá o cara meteu gasolina meteu fogo no carro aí vocês estão preocupados vocês estão preocupados se a refeição que o bandido tu come é adequada enquanto isso os caras estão aqui na rua metendo fogo no outro passando faca roubando dando tiro em boate vem cometa vem cometa demora muito mas não pode vir tá tudo dominado aqui né espera uma sessão plenária bacana vem comigo Minas Gerais cada mulher tem o seu jeito de ser sua personalidade porque na vida só tem um jeito de ser realmente diferente é sendo você já imaginou o perfume que você ama em toda a sua casa pensando nisso a UOL criou o perfume que você mais gosta exclusivamente para você são sete limpadores perfumados sete perfumes inspirados em perfumaria fina internacional irão te surpreender pessoa descontraída que não se importa com a opinião alheia sua energia irradia confiança por isso as pessoas curtem ficar ao seu lado descoberta novas vibrações combinam com você e com a sua casa o UOL perfumes brisa e frescor é o seu jeito experimente e surpreenda-se esse aqui foi o que o vibrantinho levou pra casa sem a minha autorização então mas ele falou que ficou bacana então eu vou liberar pra ele tá vibrantinho tá aqui em Minas Gerais vem comigo vamos lá latóia câmeras de segurança registraram a ação da polícia militar durante uma perseguição os bandidos estavam em um carro roubado houve troca de tiros e um deles acabou morrendo olha só pelas imagens é possível ver o momento em que os policiais fecham o tráfego de uma das vias para impedir a passagem dos bandidos os dois criminosos invadem o bloqueio e a polícia dispara contra o carro eles ainda tentam fugir mas não conseguem baleado um dos criminosos não resistiu aos ferimentos e morreu no local o outro foi preso uma arma foi apreendida eu já tinha prometido para vocês que eu não ia fazer esse tipo de comentário mas diante do cara com a faca na mão diante do tiroteio na boate diante de tudo isso eu não vejo outra situação a não ser pedir para as famílias que eduquem melhor os seus filhos porque eu não vou continuar colocando a culpa no saneamento básico que ele não teve acesso na infância não vou porque eu tenho muitos amigos meus que hoje envergam posições importantes no nosso país e que eram tão simples quanto eu gente mamãe comprava lá em casa cada um tem a sua história né nós morávamos com a minha avó então nós não tínhamos casa própria éramos pai, mãe a minha avó e quatro filhos eu e mais três e tinha compra que a gente fazia uma vez por mês não dava nem ir para o supermercado que era em Muriahé eu já não tinha aqueles aqueles brechózinhos vendendo as coisas não tinha supermercado nós íamos na Muriahé e voltava de ônibus tinha um ônibus tinha que esperar descer, passar enfim nessa época nós tínhamos que comprar aquela bandejinha por que que o dono de iogurte não fizeram bandejinha de quatro só de quatro porque ela vinha com seis e duas tinham que ficar com a Stael que é minha irmã a segunda mais nova e com o Vladimir e eu e a Gisele a gente se estripuliava tudo por conta disso então ser humilde ser pobre não é condição ou condicionante para ninguém se tornar bandido a maior prova disso a maior prova disso que eu vou falar para vocês é essa desgraça dessa tal de Serol e dessa linha chilena né mais de 70 latas com Serol e linha chilena foram apreendidas em uma operação da guarda municipal em BH você vai ver as fotos aí comigo olha as ações foram nas regiões leste e nordeste da capital áreas com maior incidência de disputa de empinadores de pipa com linhas cortantes apesar da grande quantidade de material apreendido ninguém foi preso segundo a guarda municipal os suspeitos conseguiram dispensar o material antes da aproximação dos agentes e não foi possível identificá-los lembrando que a população pode ajudar denunciando o uso de Serol pelo telefone 153 eu quero perguntar para as autoridades se se adolescente de 17 anos aquela conta que eu faço 17 anos 11 meses se adolescente dessa idade não sabe que comprando linha com Serol e com a linha chilena ele está praticando um crime ou se encaminhando para praticar em contagem um motorista um motoboy um entregador foi decapitado por conta dessa linha né assistia a programação da televisão dos jornais também vi entrevista de um rapaz que 60 pontos no pescoço e uma dívida eterna com Deus pelo milagre que aconteceu com ele e aí você que é comerciante aí nas zonas nas zonas afastadas você acha que os 20 reais que você compra você recebe pela latinha de linha Serol chilena você está tendo lucro meu velho você que é dono do estabelecimento você que está vendendo isso pela rua fora você acha que isso te dá lucro como esperar Deus nos livre guarde inclusive a você que não aconteça com o filho seu né que não aconteça com alguém da sua família para que você possa se indignar tanto quanto eu me indigno agora porque eu sei que isso é uma situação absolutamente absurda absurda gente nós estamos morrendo no país por conta de linha de pipa hein se contar isso se contar isso para 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 pessoas no exterior eles não vão acreditar tanto quanto não acreditam que o ministro que vai presidir a corte suprema do país estou pegando o pé dele não tá ministro que vai presidir a corte se o senhor estiver com raiva de mim eu sou no processo também estou naquela leva de ser processado tranquilamente o senhor Dias Toffoli vai ser agora a partir de setembro presidente da corte máxima da corte máxima de justiça no país tentou por duas vezes passar no concurso de juiz monocrático juiz de primeira instância e não conseguiu quer dizer porque é que ele conseguiu ser ministro do supremo tribunal federal porque era advogado do partido político que estava no poder porque era amigo do chefe de gabinete civil que estava no poder porque era amigo do fulano de tal que era presidente da república mérito zero a não ser a corrupção que ele sempre defendeu Stanley Ramos Guzmã é meu nome pode ter certeza eu estou aí porque deve é contra qualquer um que tenta burlar o nosso dia a dia o nosso direito de ser feliz olha olha só que espetáculo e como boas ações mudam o mundo todo mundo sabe que o câncer é uma das principais causas de morte no mundo como objetivo de superar dificuldades e amenizar a tristeza causada pela doença a medicina tem caminhado junto com projetos que oferecem diversão e todo tipo de ajuda aos pacientes voluntários da associação doadores da alegria junto com funcionários do hospital São Francisco aqui em BH se uniram na luta por recursos que auxiliam no tratamento dos portadores da doença vejam que matéria bacana da Júlia Martins Andres de São Porto e por enquanto só na tela A música e as piadas são aliadas indispensáveis de Lulu e Fofolete é com elas que os doadores da alegria levam alento aos pacientes que enfrentam o tratamento do câncer prática que comprovadamente ajuda no aumento da imunidade e melhora dos doentes Quando a gente trata do corpo a gente tem um outro lado que é o lado da alma o lado do coração que também precisa ser tratado As pessoas que ficam muito pessimistas desanimadas elas tem uma recuperação pior o resultado do tratamento realmente não é o melhor O Hospital São Francisco é o segundo maior de Belo Horizonte é uma instituição filantrópica que atende exclusivamente pacientes do SUS oferecendo 344 leitos nas duas unidades Se não há um exercício da solidariedade pela comunidade pelas pessoas que também se envolvem com o bem comum é muito difícil de sobreviver O bem mais precioso doado pelo doadores da alegria é o amor Aqui eles trazem alegria diversão entretenimento e muito otimismo para os pacientes seguirem em frente com o tratamento Eu vou conversar com a Lulu e a Fofolete que são doutoras especialistas nisso não é mesmo? É... Tamo aí nessa batalha aí com o pessoal aonde que a gente passa levando alegria O objetivo é esse e levar um pouco de entretenimento né gente que dentro dessa se entra de hospital sempre tem essa tristeza mas a gente vem com uma cara diferente com uma musiquinha trazendo algo que vai trazer uma reflexão do dia a dia e uma alegria muito maior né do que a doença E qual que é o sentimento de voltar pra casa sabendo que vocês duas vêm, se doam e acrescentam tantas coisas boas pra cada um deles É tirar o sorriso deles É trazer o soro da alegria É magnífico A associação Doadores da Alegria é uma importante parceira do hospital Além de atuarem como doutores especialistas no sorriso eles também fornecem cestas de alimentos aos pacientes que necessitam de dietas específicas durante o tratamento Hoje nós temos uma central de captação de recursos de um telemarte que liga pras pessoas aqui de Belo Horizonte solicitando as suas doações onde nós temos os nossos mensageiros que fazem a coleta na residência da pessoa ou no local de trabalho Nós temos também a doação através da conta de energia a pessoa pode doar o que ela quiser pela conta de energia e a doação direta na conta da pessoa jurídica Vendemos produtos pela internet no caso caneca personalizada dentre outros produtos para manter a nossa instituição Voluntários dispostos a doar amor e tempo ao projeto também são procurados pela associação Será lançado em julho agora até o final de julho um edital convocando algumas pessoas para serem voluntárias desde o voluntário digital ao voluntário que possa ser um doutor palhaço também Os reflexos positivos podem ser vistos nos sorrisos de cada um que recebe o carinho dos voluntários É muito bom que a gente está aqui descontrai bastante que a gente fique mais alegre esqueça um pouquinho do tratamento Nada como alegria a gente sorrir para aumentar mais a autoestima da gente GOOOOOOOL do Brasil Brasil É GOOOOOOOL do Brasil Brasil Eu vou brincar agora fazer o gol e boto já já Vai lá Segura aí Vai lá Brasil Aí vem meu querido Hugão e fala comigo assim Essa gravata verde aí Se verde a gravata e azul a camisa Verde, amarelo azul e branco Helga O gente Aqui a bancada está toda aqui Eles não tem dedo para comer mais não O bicho está aqui Daqui a pouquinho pisca lá Olha lá Ninguém quer conversar comigo Ninguém quer conversar comigo Olha lá É Está tudo certo Gente Daqui a pouquinho os meus heróis os meus ídolos vão estar aqui Eu estou alegre para a vitória do Brasil Óbvio que estou mas enfim Deixa eu voltar mais um pouquinho para o heróis alerta aqui A polícia prendeu um homem que foi filmado arremessando um gato no meio da rua Gente Olha que judiação com o animal Olha só Nathanael de Oliveira pega o gato olha para os dois lados e lança a mais de 5 metros de distância A polícia lhe disse que agrediu o animal porque estava sendo importunado Ele foi ouvido e liberado Se condenado pode ficar de 3 meses a 1 ano preso além de pagar multa O animal foi tratado e passa bem Aí você está aí você está aí com o programa que começou 15 de dia em função da repercussão do jogo Brasil com México e hoje eu falei Brasil com México eu falei né ou não enfim o jogo hoje eu comecei falando de assassinato em boate zona nobre de BH eu falei de irmão matando irmão né eu falei de amigo pai matando eu só falei de dificuldade entre as pessoas de relacionamento aí como se não bastasse todas essas agressões de humano para humano eu mostro essas imagens para você de novo para ver qual o grau de insanidade desse cara olha lá o gatinho vai atrás dele numa boa né o bichaninho direitinho bonitinho tá aí ó ele pega e joga o bicho fora olha lá não precisa gostar do bicho obviamente mas não precisa agredir também é crime é crime o menor foi apreendido com drogas em Varginha no sul de Minas ele fugiu da polícia mas conseguiu ser recapturado a reportagem é do meu querido Cadu Lopes na tela do Alerta a PM estava realizando o patrulhamento no bairro Centenário quando avistaram um menor já conhecido no meio policial conversando com um motorista de um carro os militares abordaram os suspeitos e encontraram com um adolescente de 17 anos cerca de mil reais em dinheiro e um aparelho celular já com um condutor nada foi encontrado ainda segundo o boletim de ocorrência o menor disse que estava escondendo as drogas nesta casa abandonada quando ele estava trazendo os militares até o local o menino disparou e correu até conseguir pular aquela grade do parque Centenário e se esconder no meio do mato a polícia militar então acionou o reforço e conseguiu apreender o adolescente os policiais encontraram nove pedras de craque na casa abandonada o menor foi apreendido e levado para a delegacia o condutor do carro foi liberado pois é Minas Gerais já está aqui já estão todos aqui preparados para comentar com você olha meu ídolo olha meu ídolo olha meu ídolo olha meu ídolo olha mulher é que dois a zero já errei em estúdio não, não está tudo certo aqui está tudo certo com a grande herói eu tenho que ir para a base dá uma farinha para mim aqui como é que foi como é que foi a nossa paz nossa seleção sufoco atentável e como é que vai ficar botaram uma pimenta lá e depois começou a jogar pôs a bola no chão pôs a bola no chão botaram o pé no Neymar só com o cara pois é a festa está armada daqui a pouquinho você vai ver daqui a pouquinho não vamos rodar deixa o Léo tomar conta disso aqui pode Léo espera aí deixa eu tomar e o seguinte nós somos jornalistas a gente faz um programa de informação de entretenimento nessa hora muita gente ah não vou torcer porque o Brasil está assim gente só na copa que a gente tem que cobrar não é verdade falei isso o programa inteiro a gente torce agora e depois vai pra rua pra festejar só não pra cobrar aí eles o melhor mais justo mais decente mais honesto mas hoje eu quero assistir alteração de esporte de camarote será que tinha alguém tramelando? não faço a menor ideia mas Bela vou lá está com o meu querido Leopoldo Siqueira que a partir de agora toca com você que está chegando o finalzinho do do como é que é não eu vou despedir está com o finalzinho do programa não quero despedir não vou ficar aqui assistindo tudo mas Minas Gerais pela audiência muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia muito obrigado e agora os melhores comentaristas esportivos da TV brasileira vão ficar com você então eu vou ficando por aqui mas você segue agora com o Alterosa Esporte vem comigo Minas Gerais tchau tchau tchau